Fogai ao Senhor da Seara, que era ele, fogai a mim, para que eu envie ceifeiros para minha Seara. É certa parte que você tem que fazer. Deus está esperando que sua igreja clame por ele. Ele sempre fez isso. Deus está esperando hoje que o povo clame para que seu servo entre em ação. E o servo não pode entrar em ação até que o povo ore. Israel não pode entrar em ação ali com sinais de maravilhas até que eles caíssem prostrados sobre suas faces. E orassem por um libertador. Deus tinha o seu libertador. Deus tinha um profeta morando ali no deserto. O manteve ali por 40 anos esperando que eles se corrigissem para orar. Porém, quando eles se corrigiram e começaram a orar, então Deus enviou o libertador. Deus fará a mesma coisa hoje se o povo apenas se reunir e começar a orar. Correto. Ele foi um sinal para aqueles falsos profetas e para Acabes de que ele era o servo de Deus. Ele era um profeta de Deus. Então, ele era também um sinal para Israel. Você poderia fechar os céus ou abrir os céus quando desejasse. Sem dúvida que era. Mostre-me o que possa fechar os céus. Mostre-me o que possa abrir os céus a não ser Deus. E a palavra de Deus está com os profetas. Micah, um sinal para Jehoshaphat. Micah, um sinal para Jehoshaphat. Micah era um sinal para Jehoshaphat que Deus fica com um verdadeiro profeta disponível. Agora note. Ele tinha 400 profetas. Acabes tinha. E ele convocou aqueles 400 profetas. E em comum acordo disseram-lhe. E todavia, no fundo daquele coração de Jehoshaphat, um homem de Deus, ele sabia que havia algo errado. Ele sabia que havia algo errado. Ele disse, você não tem mais um? Depois de 400 estarem em pé ali, ele disse, estes são todos profetas. Profetas de Jeová. Aí estão os metodistas, os batistas, os mediterianos, os unitários e... Oh, mas que coisa! Unitários de todos os diferentes tipos. Nós os temos todos aqui. E em comum acordo, eles dizem que esta é a maior nação que é. Nós não temos nada a o que temer. Como um menininho assobiando no cemitério, você sabe quando ele está com medo. Não se preocupe com isso. Disse, porém você não tem mais um? Ele disse, oh, sim, há um outro aqui. Porém, disse, eu odeio. Ele disse, ele está sempre falando mal deste país. Ele está sempre dizendo algo mal que vai acontecer para nós. Jehoshaphat disse, eu gostaria de ouvi-lo. Oh, sim, você era ele? Um sinal! Independente de quantas organizações ou denominações, Deus ainda tem um profeta que permanece com a palavra. Jehoshaphat sabia que Arrábias estava condenado, porque aquele verdadeiro profeta Elias havia sido um sinal para as nações. Disse, os cães não berão seu sangue. Isso é correto. Ele sabia que exigia Isabel e ele mereciam sofrer as consequências. Ele sabia que mereciam. Está vendo? E Micaías, Micaías disse, foram até ele e disseram, Agora, eu lhe direi, se você deseja entrar na próxima associação, eu lhe direi o que você faça. Apenas concorde que todos esses pregadores estão corretos. Está vendo? Diga-lhe, siga diante e suba. Ele disse, você apenas concorde. Disse, eu lhe direi o que nós faremos. Nós faremos, nós providenciaremos que você entre em nossa organização, se você apenas fizer isso. Está vendo? Se você apenas se comprometer quanto a algumas destas coisas aqui, das quais você está falando. Você apenas vai concordar com ele. Siga adiante com ele. Você poderia imaginar um verdadeiro profeta de Deus afastando-se da palavra de Deus? Você poderia? Bem, esses sujeitos disseram, Porém, nós tivemos uma visão. Estes quatrocentos profetas. Nós sabemos. Nós somos profetas. Nós sabemos, pois nós somos profetas. Micaías disse, Eu não duvido que vocês tiveram uma visão. Eu não duvido nem um pouquinho que vocês tiveram uma visão. Porém, não está de acordo com essa palavra. Amém. Disse, eu tive uma visão também. Amém. Amém. Oh, misericórdia. Ele foi um sinal. Ele foi um sinal. Ele disse, Eu tive uma visão. Eu vi Israel como ovelhas espalhadas numa colina, sem ser pastor. E esse grande supervisor-geral, bispo, subiu e deu-lhe um tapa na boca, disse, Aonde foi o Espírito de Deus quando saiu de mim? Ele disse, Você verá quando você estiver na prisão. Você verá. Ele, Acabe disse, Coloque esse sujeito na prisão e alimente com o pão do sofrimento e dele das águas de sofrimento para beber. Disse, Quando eu voltar em paz, Disse, Então eu cuidarei dele. O velho Micaías ficou ali com o assim diz o Senhor. Ele disse, Se de uma maneira ou de outra, Tu voltares. Deus não falou comigo. Isso mesmo. O que era ele? Ele era um sinal. Como os profetas de Jeová. Os profetas de Deus permanecem com a palavra de Deus. Você tem um profeta que lhe diz que deveria ser batizado no Espírito de Pai, Filho e Espírito Santo. É um falso profeta. Se você diz que é um profeta entre vocês, que diz que há três deuses, é um falso profeta. Não há escritura para nada disso. Isso é correto. Porém, o verdadeiro profeta de Deus permanecerá com essa palavra. Se sua visão é contrária a essa palavra, ele não é o verdadeiro profeta de Deus. Não há nenhum lugar na Bíblia que alguém alguma vez foi batizado no título de Pai, Filho e Espírito Santo. Veja Paulo ali na prisão. Um pequeno judeu de nariz aquilino, calvo, encontrando-se ali, passando 20 anos numa prisão romana. Ele escreveu essas cartas. Agora, o que você acha que as mulheres pregadoras pensaram de Paulo quando ele disse que as mulheres mantenham-se em silêncio nas igrejas? Eu não permito que falem. Eu imagino que elas poderiam ter verdadeiramente tentado influenciá-lo. O que você acha que aqueles bispos pensaram? Aqueles bispos, quando eles disseram todas aquelas diferentes coisas, parem essa coisa aqui, é isso aqui, tudo isso, aquilo. Paulo, diga-me, afinal de contas, o que é esse sujeito? Esse sujeito que encontra-se aí na prisão? Porém, ele havia encontrado Jesus. Ele sabia do que ele estava falando. E desse mesmo grupo, depois da morte de Paulo, eles finalmente formaram esse grupo de bispos, e dos que têm posição mais importante. até o concílio de Nicea. E isso formou a Igreja Católica, afastando-se da Palavra de Deus. Eu desafio a qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer nação, para provar isso ao contrário. Assim diz o Senhor! O batismo usando o título de Pai, Filho e Espírito Santo é falso! Assim diz o Senhor! Eu ordeno a cada um de vocês aqui, na fita que não foi batizado no nome de Jesus Cristo, que seja batizado novamente no nome de Jesus Cristo! Paulo, em Atos 5, 9, ou 19, 5, disse, recebeste já o Espírito Santo desde que cresce. Eles disseram, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Disse, então, em que sois batizados? Eles disseram, nós fomos batizados, porém, não no batismo cristão. Pai, Filho e Espírito Santo não é batismo cristão. Nenhum cristão foi alguma vez batizado assim na Bíblia, ou por centenas de anos depois da Bíblia. É um credo católico e não uma doutrina cristã. Mostre-me na Bíblia! É uma... é uma fraude! É a obra de demônios! Eu não quero dizer que as pessoas que são batizadas assim, são dessa maneira. Eu sei muitas pessoas por aí de hoje que não sabem que é diferente disso. Porém, a hora chegou! Nós temos que voltar a palavra se nós esperamos que Deus trabalhe nesse dia, como Ele fez então. Eu disse para minha mãe quando ela estava morrendo, antes que ela morresse. Eu disse, mãe, quando eu me tornei cristão, quando menino, eu comecei a buscar e verificar. Eu sabia que havia um Deus das visões que a senhora sabe, e coisas que aconteceram através da vida. Eu disse, então, eu encontrei que a Igreja Católica dizia, nós somos a Igreja. E não faz nenhuma diferença o que a Bíblia diz. Nós temos que saber. Porém, nós somos a Igreja. O que nós dizemos, Deus ata isso no céu. E desse modo, então eles fazem isso dessa maneira. Isso é um corpo. O corpo literano disse, eles estão errados. Nós cremos nisso dessa maneira. Os batistas dizem, todos eles estão errados. Nós cremos nisso dessa maneira. E há centenas daqueles corpos. Ora, como você poderia alguma vez ter fé? Qual delas está correta? Há uma coisa correta. Eu não sabia disso, então. Eu disse, mãe, eu me dirigia à Bíblia. Encontrei a maneira daqueles primeiros apóstolos. Que tipo de igreja eles tinham? Como eles ensinavam? E as coisas que eles fizeram? Eu fiz exatamente da maneira que eles fizeram. Da maneira que a Bíblia disse. E eu tive os mesmos resultados. Amém! Perdoa-me a expressão. Porém, a prova do pudim é comer o mesmo. Isso é verdade. E dos mesmos resultados que eles tiveram. Sim. Desse modo, você não pode edificar confiança sobre algo que há novecentas diferentes maneiras de ir nessa direção e naquela direção. Então, eu descobri na Bíblia que Jesus disse, ele próprio, que se é alguém que dar uma palavra ou mudá-la neste livro, qualquer um que adicionar qualquer coisa a ele ou tirar qualquer coisa dele, o mesmo será tirado, sua parte, do livro da vida. Mostrou que ele tinha seu nome ali, sem dúvida. Porém, que será tirado. Oh, nós temos que voltar a esta palavra. Os céus e a terra passarão, porém as palavras nunca falharão. Sim, Senhor. E a palavra de cada homem seja mentira e a minha seja verdade. Disse Jesus. Vamos permanecer com a palavra. Sim. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto